Música Caralho, tem que dar quantos tiros pra matar essa filha da puta? Ah, nada a ver, mané, a bomba tá fazendo uso, caralho, é mentira Caralho, tem que dar quantos tiros, caralho, tem que dar quantos tiros 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 Ah, já tá indo, já tá indo E aí, a água foi deslizada. E aí, a água foi deslizada. Pai, deslizada! Não é nada! Ó! Ok, vai aí Surprise, madaf***a Let's go Oh, meu Deus O que é isso? Eu também ganhei. Eu tenho um estirinho nela. 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 Porra, o que é isso? Tô faltando reforço aqui. Ah, fugileiro, velho. Eu acho que falta um tiro. Opa! Que sniper, hein? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Pô, agora não tem, agora não tem. Era o caralho. Carabarra, carabarra. Isso. Passou o outro pra cá. Nossa, vou pegar uma granada agora. Fiz enxergar a toda a 3-4. Vai, gente! Tem aqui, gente. Ah, eu acho lindo! Tive bem! Tive bem, gente. Tive bem... Tive bem, gente. Tive bem, gente. Tive bem, gente. Acho que tem choque aí. Super Fabio! Super Fabio! Não, estou jogando o Orange Rodon. Vai entrar, vai entrar. O outro estava fora também. Achei o recado. Aí que o minha troca me pegou, não tem pena. Graças a Deus. Puta merda! Ai! Olha a janela! Olha a janela! Boa! Eu vim! Vou subir! Eu sei lá! Sai de lá cair! Porra! Vim! Vai! Vai! Vim! 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 Aquela barra da outro vídeo aqui é a palavra também. Burn it down!